Sete bilhões de reais, esse é o valor que a rede hoteleira americana Hard Rock vai gerar no Brasil. O Brasil, aliás, é o primeiro país da América do Sul a receber a conhecida marca que já vem com oito empreendimentos, hotéis, em lugares diferentes. As cidades brasileiras escolhidas foram Fortaleza e Jericoacoara, no Ceará, Ilha do Sol e Foz do Iguaçu, no Paraná, São Paulo, capital, Campos do Jordão, em São Paulo, Recife, em Pernambuco e Natal, no Rio Grande do Norte. Quem está por trás dessa vinda é a incorporadora brasileira VCI e por isso nós vamos receber em nosso estúdio o presidente da VCI, o Samuel Siquiorelli. Samuel, obrigado em primeiro lugar pela presença aqui no nosso estúdio. É um tremendo investimento. Queria que você contasse aí como é que vai ser, como vão ser esses hotéis, são oito hotéis no Brasil, vão ser hotéis grandes e também queria saber, você que está à frente aí do negócio, como é que está a receptividade dessa empresa conhecida, que é a Hard Rock, em chegar no Brasil? Bom, os empreendimentos são hotéis cinco estrelas, todos eles. A maioria deve girar em torno de 500 apartamentos, exceto São Paulo, que vão ser 220, todos os outros são resorts. Nós vamos ter bastante equipamento dentro dos hotéis, então nós estamos falando aí de três restaurantes, bares, uma vasta área de entretenimento, como é o padrão da marca. E a gente já tem hoje 14 mil clientes hoje no Brasil, através do sistema que a gente vende, que é o sistema de multipropriedade. Então você pode ser proprietário de um Hard Rock Hotel aqui no Brasil. Então essa é a grande... E como é que foi a receptividade aí do Hard Rock em vir para o Brasil? Olha, eles estão... O Hard Rock está em 77 países e aí o Brasil era realmente uma... Eles tinham uma dificuldade de vir pelo tamanho do Brasil e nós fizemos uma parceria interessante com eles, onde a gente faz toda a parte do desenvolvimento imobiliário do hotel e a Hard Rock vem operar os equipamentos posteriormente. Então foi um casamento bem interessante, né? A gente cuida da parte de construção e venda dos apartamentos e a Hard Rock cuida de toda a operação do hotel dali para frente. Deixa eu chamar a atenção aqui do nosso público. Os empreendimentos da Hard Rock no Brasil, eles vão ser comercializados de uma maneira um pouco diferente, que é no modelo de multipropriedade imobiliária. Eu queria que você explicasse o que é isso, porque realmente é diferente. É quase inovador aqui no Brasil, né? O que é isso? Isso foi uma lei que saiu em 2018, final dezembro de 2018, e essa lei permite que você divida o apartamento em até 26 proprietários. Então qual é o conceito? Eu posso comprar uma cota, então? Você compra uma cota, essa cota te dá direito a duas semanas para o resto da sua vida, dentro do empreendimento que você escolher, com matrícula registrada em cartório, então você tem a segurança do investimento do imóvel, você vai estar num equipamento cinco estrelas sem gastar todo o investimento. Então qual é o racional disso? Se você tem... Para que imobilizar dois milhões de reais numa segunda propriedade, numa segunda residência, se você só usa isso 15 dias por ano? A média mundial é 17 dias por ano. Então a lógica é essa, você paga uma parte, uma fração do todo e usa aquilo para o resto da vida. E você tem ainda algumas vantagens com relação a isso. Você pode usar o seu hotel que você comprou, você pode fazer intercâmbio para 4.300 hotéis, então toda a rede Hard Rock mais 4.300 hotéis, e você pode colocar no pool para Hard Rock operar esse hotel e você receber uma receita desse investimento. Mais ou menos quanto está o valor assim de uma... Quando você fala em duas semanas, é um tempo já determinado? São duas semanas? São duas semanas. O racional disso é o seguinte, o ano tem 52 semanas, você pega 26 proprietários, cada um com direito a duas semanas. Lógico, você tem proprietários que compram mais do que duas semanas, se ele tem mais dias de férias... Você vai aumentando a sua cota, né? Você aumenta, pode... Cada cota te dá direito a duas semanas. Eu imagino que deve variar o valor até pelo local que o proprietário aí escolher, né? De Fortaleza, Jericoacoara, São Paulo, capital aqui. Mas mais ou menos, se a gente pegar uma média, quanto é uma cota? Se eu quiser comprar agora com você, 15 dias? Mais ou menos 120 mil reais. 120 mil reais. Você parcela isso em 60 vezes no seu cartão de crédito. A multipropriedade imobiliária é uma coisa que realmente está pegando no mundo em outros setores, né? Você vê que tem avião, as pessoas locando aí, fazendo infração, avião dividido em oito pessoas. Tem outros setores fazendo isso também. Tem navio, né? Exato. Iate. Exato. É uma tendência, é uma tendência mundial, porque não faz muito sentido você imobilizar muito o recurso, né? Então, o que antigamente era algo que poucas pessoas tinham acesso, com essa questão do compartilhamento, você democratizou um pouco mais esse acesso, né? Então, assim, muita gente não teria condição de ter uma segunda residência de 2 milhões de reais. Mas com a multipropriedade, você paga lá 120 mil, parcela isso, você tem a condição de ter uma férias 5 estrelas. E vocês já mapearam, por exemplo, o perfil de quem vai investir nisso? E eu posso só investir, eu posso só usar para lazer e também locar para um terceiro? Você pode... é um imóvel que fica seu, sua propriedade, isso está registrado em cartório. Você pode usar, pode emprestar para algum amigo ou para algum parente, para quem você quiser. Você pode fazer um intercâmbio, então você deposita a sua fração e vai viajar. Então, vamos imaginar que você cansou daquele destino. Você pode viajar para outros 4.300 hotéis no mundo, sem pagar diário, né? Que é uma grande vantagem. E a outra coisa que tem um outro perfil, que é o cara que compra essa propriedade para fazer o investimento. Então, ele não vai usar e não vai viajar e vai deixar para a Hard Rock explorar isso como hotel. E ele vai ter um rendimento mensal nesse investimento. Muito bem. Uma grande novidade vindo aí do Samuel, que veio aos nossos estúdios, para contar aí que a Hard Rock vai chegar no Brasil com 8 hotéis em variadas regiões. Os primeiros lançamentos são para quantos, Samuel? O ano que vem a gente lança dois hotéis o ano que vem. Ele é do Sol, que é no Paraná, mais ou menos 30 quilômetros de Londrina. e Fortaleza também, o lançamento é o ano que vem. E depois você vai, já tem uma programação de... Bem, depois tem São Paulo na sequência, depois a gente vai lançar Geri, Campos do Jordão. Aí é basicamente um hotel, inaugurando um hotel a cada ano. Muito bem, grandes novidades hoteleiras no nosso país. Obrigado mais uma vez pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço. E aí 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 E aí